Então, aqui, para terminar, eu vou terminar da mesma forma, tá? Faço duas correntinhas aqui, um, dois, aqui na terceira, um ponto alto. Então, aqui, eu vou diminuindo, coloquei um marcador aqui pra depois contar, né, as carreiras, tá? Eu vou fazer assim até a carreira oito. Desse lado aqui, vai ser reto, tá? Só aqui que eu vou diminuir, ok? Então, aqui, contando do marcador, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Como eu terminei aqui, desse lado, aqui, eu vou seguir fazendo reto, tá? Então, eu vou continuar aqui, fazendo aqui o ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui o ponto baixo na argolinha, tá? Então, quando eu chegar aqui no final, eu venho mostrar pra vocês, ok? Então, aqui, para terminar, eu vou fazer assim, ó, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui, um, dois, aqui na terceira correntinha, eu faço um ponto baixo, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar, tá? E aqui, eu vou continuar, aqui na primeira argolinha, o ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. E o ponto baixo. Vou continuar fazendo aqui as argolinhas, tá bom? Então, aqui, eu fui, tá? E voltei, ok? Então, aqui, para terminar, eu vou fazer assim, ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui, uma, duas, aqui na terceira, eu faço um ponto baixo, tá bom? E agora, eu vou deixar assim, tá? Eu vou cortar um fio aqui, um pouquinho grande. E vou fazer do outro lado, só que é o contrário, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, decote, peraí, vou mostrar para vocês, tá? Aqui, eu vou fazer uma correntinha e vou colocar aqui o marcador, ok? Então, é a mesma coisa, tá? Eu vou fazer exatamente igual, só que desse lado de cá, assim, tá? A mesma coisa. Então, eu vou contar, tá? É, quinze argolinhas, ok? Eu vou começar daqui e vou fazer lá, quinze argolinhas, tá? Então, aqui, eu vou diminuir e aqui do outro lado vai ser reto, tá bom? Então, aqui desse lado eu comecei daqui pra cá, tá? Então, aqui é o último ponto, tá? E esse lado eu comecei daqui pra lá, tá? Ó, onde eu amarrei o fio, ok? Então, essa parte aqui vai ficar bem no meio da blusa, tá bom? E aqui, olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze, tá bom? Então, é só fazer ao contrário. Aqui vai ser a parte reta e aqui vai ser o decote. Então, aqui eu termino, tá? A parte do decote. E olha só, aqui no marcador, vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Deu onze carreiras, ok? E aqui também deu onze carreiras. Agora a gente vai fazer a parte das costas. Bom, aqui na parte das costas, eu já dei uma adiantada aqui, tá? Então, é só seguir fazendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras, tá? Ida e volta, ok? Então, agora a gente vai fazer o pedacinho aqui, tá? É, no decote da parte das costas. Então, aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aqui, na décima terceira, eu amarrei meu fio, tá? Então, é daqui que eu vou começar, tá? Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui, um ponto baixo. Eu vou seguir fazendo a mesma coisa, tá? E aqui a diminuição vai ser da mesma forma que eu fiz na parte do decote, tá? Então, aqui é só fazer as cinco correntinhas e fazer o ponto baixo na próxima argolinha, tá? Então, olha só. Eu vou seguir fazendo aqui até o final. Aqui nessa parte é reto. Aí eu vou voltar, então, só aqui, nessa parte, que eu vou diminuir um pouco. Então, eu fui, voltei, tá? E aqui eu vou terminar fazendo duas correntinhas. Aqui, um, um, dois, na terceira correntinha. Aqui. E aqui eu faço um ponto alto, tá? E para voltar é a mesma coisa, fazendo um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, tá? E aqui eu volto fazendo as argolinhas, tá bom? Então, quando eu chegar aqui no final, tá? Eu faço cinco correntinhas, tá? Então, aqui, ó. Uma, duas, aqui na terceira. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu faço uma correntinha e corto o meu fio. Então, olha só. Eu fiz uma, duas, três, quatro carreiras, tá? Aqui ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze argolinhas. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui está o meu fio, onde eu amarrei, né? Que eu comecei aqui, tá? Então, esse aqui não conta, porque foi daqui que eu comecei, né? Então, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez argolinhas aqui, ok? E a parte das costas vai ter esse decote aqui, tá? Um pouco mais aberto, porque a blusa não é aquela coisa, assim, muito quente, né? É bem verão, tá? Então, agora, a gente vai emendar do mesmo modo que eu fiz aqui na parte da blusa. A mesma coisa, tá bom? Então, aqui é só começar fazendo as quatro correntinhas, emendando com a parte da frente, parte das costas e assim por diante. Então, olha só. Aqui é a parte da frente, né? Ok? Então, aqui eu vou ver o lado, né? Então, aqui está no avesso, né? Eu olho aqui o leque, esse leque maior, né? Se você quiser olhar esse leque menor, mas eu acho mais bonito o leque grande ficar no direito para o direito mesmo, tá? Então, aqui ele está no avesso. Então, eu tenho que observar isso, né? Pra não emendar errado. Então, olha só, aqui o leque está no avesso. Eu vou virar a peça e vou emendar essa parte com essa. Então, aqui, ó, ela está no direito e aqui está no direito, avesso com avesso, ok? Então, aqui é só fazer aqui uma, duas, três, quatro correntinhas, né? Eu vou me ajeitar aqui e eu já volto, tá? E aí, ó, eu vou me ajeitar aqui. E aí, ó, eu vou me ajeitar aqui.